Astro 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 Boy, let's make money with a trap Quero uma bitch brancar tipo neve Quando tiver hot take o meu pai é free Me acabei de beber tanto lenca Não quero ver as pesadas e tivesse key Eu era uma bitch branca tipo neve, quando eu tiver hot e comer banho é free Meu rapaz pode beber tanto link, não quero gás, pensa que eu tava de ski Look at me Mama, I can fly, teu filho pode voar Mama, I can fly, teu filho pode voar Mama, I can fly, pode voar Mama, I can fly Tô filho pode voar, ski, 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 está delícia Bare bitches a me ligar, não deixe conta que eu tô improvisado Mama, I can fly, meus astros podem voar Mama, I can fly, meus astros podem voar Oh, oh, me, me, whoa, yeah Eu não aguento chupar, tipo neve, que me achei scream, não para de chupar Quero estar no novo com todos os niggas, a da bilhete, eu me encontrei se está Look at me, just keep it, uh-huh Into that wave, se eu tô escorregando Into that wave, se eu tô escorregando Traga my money que eu quero gastar Me abre no peito a fazer relaxar Enrola um coxa para flutuar Look at me, just keep Look at me, just keep Podemos fazer o mesmo estilo, mas a letra não sai em quest tipo no Facebook Mano, eu só quero ser rico por mim, classifico como eu não gosto de book Minhas decisões se tornaram cutilantes, não tem como a bitch não atingir o orgasmo Mas a repara bem na nossa letra pra ver se tem vídeo e se esquece esse mango Drippin', drippin', hey, vê como é que é o nome mais só escrever Mãe flopa só ser viciante E capaia que os mais velhos querem beber Bebe, teu nome é não complica E tu sabes bem que sou complicado Procuro sujeito, eu sou praticado E nesse erro, juro eu tô cagado Eu não estou bolando, nem bolando, nem bolando, nem bolando, nem bolando, nem bolando, nem bolando de base que te pão Ela falava, 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 chic, fac, só quero um pouco mais bom Eu não percebo essas fãs, não percebo essas fãs Fim enrolada comigo Mandam-me muitas notas Que até fico em desequilíbrio Só que o meu lado de dentro é bandido Gosto de partilhar com meus amigos Manda vir me sacando Chegando uma bitch branca tipo neve Quando eu tô ves forte que me banha fria Meio capaz de beber tanto len Que eu não quero ver, que eu pensa que eu tava se skim Quero uma bitch branca tipo neve Quando eu tô ves forte que eu me banha fria Meio capaz de beber tanto len Que eu não quero ver, que eu pensa que eu tava se skim Lfe que me Mamã Imagina converge кая Maria Pode Eu não posso voar, mamãe, eu não posso voar Ou voar, mamãe, eu não posso voar 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 Eu não posso voar